Olá, gente. Hoje estamos aqui na apresentação do trabalho de Wagner Guilherme Alves da Silva, doutorando de Antropologia Social do Museu Nacional da FRJ. Ele vai fazer uma fala sobre o trabalho dele que se chama Substâncias, Promessas e Performances de Estado à Luta por Vacinas no Caso da Covid-19. Então, Wagner, por favor, se apresenta para quem não te conhece. E é mais uma fala aqui do grupo de pesquisas Michel Foucault Diagnóstico do Presente. Então, dialogando com vários outros campos da antropologia. Então, temos o Wagner hoje apresentando o seu trabalho. Wagner, é com você. Oi, gente. Boa noite. É, já é boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Wagner, eu estou fazendo doutorado em Antropologia Social no Museu Nacional da FRJ. Enfim, eu estava com uma pesquisa antes da pandemia, ia trabalhar com o número de inscrição social, cadastro único, tecnologias de gestão. E aí, em razão da pandemia, o meu trabalho de campo se apresentou inviável. E como eu já estou um pouco avançada no doutorado, eu precisei refazer a minha pesquisa e reorganizar as minhas ideias. Mas, eu acho que eu cheguei num lugar que é um centro das minhas preocupações, que é essa relação entre Estado, gestão, saúde. E é um pouco do que eu estou tentando investigar agora, pensando o atual cenário no qual as substâncias, as substâncias químicas, emergem como ativos de Estado. Eu vou pôr aqui para apresentar rapidinho. Tem um apresentar agora, aí você clica no apresentar agora, escolhe a tela e compartilha. Prontinho. Dar o F5. Todos conseguem ver? Sim, sim. Bom, o que aconteceu em razão da pandemia foi o seguinte. Uma vez que eu não podia fazer meu trabalho de campo, eu tentei insistir e pensar outras saídas. Bom, eu sou antropólogo, né? Então, parte do trabalho do antropólogo é o trabalho de campo, é o trabalho etnográfico. A antropologia não é só a etnografia, essa é uma discussão gigantesca, que não cabe aqui. Mas, de fato, a etnografia é um momento muito importante para o trabalho antropológico. Seja com outros grupos sociais, seja com documentos, seja com a vida social da burocracia. Mas a etnografia é a nossa maneira de produzir conhecimento, né? Um conhecimento relacional, situado, interpessoal. Uma vez que isso estava impossibilitado, eu fiquei pensando como reconstruir as minhas preocupações. E essa coisa da pandemia estava me deixando muito inquieto. Naquele momento, a gente estava falando muito em cloroquina. E eu comecei a pensar sobre como toda uma infraestrutura química estava sendo organizada para não só explicar a pandemia, mas também para enfrentá-la. Então, a pergunta mais imediata que eu fiz, assistindo uma conferência do Tedras Anelias, o diretor da OMS, que ele dizia, bom, uma pandemia é um fator que afeta, é um agente que afeta a todos na mesma escala e na mesma densidade. E eu fiquei pensando, será, né? Então, como se faz uma epidemia, quais são seus agentes, quais são seus indicadores a uma ou muitas epidemias? Afinal, que epidemia é essa que a gente estava falando? Sabíamos, né, que naquele momento já se configurava enquanto uma pandemia, mas a verdade é que uma pandemia ou uma epidemia só podem existir enquanto tais, só se configuram enquanto tais no interior da lógica de compreensão da biomedicina. porque são as biomedicinas, são os aparatos biomédicos que vão construindo números, indicadores, gráficos com curvas de contágio, que sobem, que descem, que vão orientando e organizando todo um conjunto de estratégias de enfrentamento desse problema de saúde pública, né? Então, o que é uma epidemia, sobretudo? Se ela existe dentro do espaço da biomedicina, ela também é construção de um certo conjunto de compreensões lógicas e saberes da biomedicina. Então, nesse sentido, me parecia muito claro que não havia uma epidemia, haviam muitas epidemias, porque, de outro lado, tem a maneira como as pessoas se relacionam com as epidemias e com todas essas tecnologias e possibilidades de gestão e de enfrentamento. se, de um lado, a biomedicina estava dizendo, vamos usar máscara, de outro lado, tinha várias outras formas como as pessoas processavam isso nos seus cotidianos. Máscara abaixo do queixo, não vamos usar máscara, máscara nos bolsos, enfim. Então, que universo era esse que está se apresentando para a gente, que está buscando uma certa estabilização do que ele seja, né? Ele não como um ente autocontido, mas como um conjunto de forças que estão acopladas, que estão em diálogo, produzindo alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que ainda é. Então, uma primeira forma de me aproximar a esse conjunto de questões foi revisando um campo de estudos, que são os estudos em biosegurança, que ganharam força nos anos 70, nos anos 80, na antropologia, que está acompanhado também, é um certo conjunto, o desenvolvimento de um campo de compreensão, que é o campo da saúde global. A ideia de que, uma vez que o mundo se globalizou, as fronteiras se colapsaram, o mundo está interligado, um conjunto de técnicas, estratégias, formulários, plataformas, precisariam ser pensados para garantir a saúde do mundo, uma vez que o inimigo não está para fora da fronteira, mas ele está dentro da fronteira. Os inimigos agora são vírus, são moléculas, são bactérias, são mosquitos, no caso da dengue, da chikungunya, ou seja, e essas ações, esses agentes, eles não estão restritos a fronteiras, eles, por serem invisíveis, eles têm um alto trânsito de circulação. Então, nessa compreensão, surge a ideia de uma biossegurança, ou seja, um conjunto de ações voltadas para a contenção desses riscos, a exposição a agentes biológicos associados à emergência de tecnologias de manipulação da vida. Tendo em cena três fatores que são absolutamente cruciais, que são a segurança alimentar, a saúde global e o terrorismo, a iminência de uma possibilidade de terrorismos cada vez mais palpados, reduzidos à ideia de terrorismos biológicos. É aqui que vão surgir categorias muito importantes para esse campo de compreensão, como a Adriana Petrina vai analisar de cidadania biológica, enfim, biolegitimidades, enfim. Então, a chamada Guerra Fria e outros conflitos bélicos, mas também os processos de globalização já configurados enquanto tais, colocaram em relevo a biossegurança como um horizonte técnico para o controle das fronteiras, sejam biológicas ou as fronteiras do Estado-nação. E aí entram aquelas três chaves que eu já tinha falado anteriormente. O que eu estou querendo dizer aqui é que, a partir de um certo momento em que, supostamente, as fronteiras descem, e o mundo está completamente interligado, e o inimigo não mais é o outro, mas o inimigo pode estar dentro das minhas fronteiras, ou se não está, pode entrar a qualquer momento, porque ele é microscópio. Um conjunto de saberes e poderes precisam ser movimentados, e eles surgem na ideia de uma saúde global, por meio de proposições de protocolos gerais, universais, e modos coletivos de enfrentamento de problemas, como se esses problemas fossem um só, como se eles não fossem contextuais, como se eles também não revelassem vulnerabilidades prévias, e como se eles fossem vividos da mesma forma em diferentes países. Como se uma epidemia de dengue fosse a mesma coisa no Brasil e na Venezuela, como se o Covid fosse vivido da mesma maneira no Brasil e nos Estados Unidos, como se um conjunto de particularidades prévias, vulnerabilidades, enfim, marcadores sociais como gênero, classe social, eles não estivessem em jogo. Então, um primeiro momento de discussão, que para mim é muito importante, é questionar, discutir, pôr em suspensão a ideia da saúde global, como um princípio de neutralidade, como um protocolo que se propõe neutro, de enfrentamento global, como se o mundo fosse uma coisa só, e se todo mundo tivesse as mesmas condições de enfrentar problemas que, sim, são biologicamente próximos, mas que são enfrentados devido significados de maneiras muito diferentes. A partir de Chernobyl, Chernobyl, sobretudo, é um marco, porque desde então a noção de desastre se alarga, então ela passa a ser compreendida como escalas variadas que vão se equalizando e se justapondo, e justapondo também pessoas, suprimindo distâncias sociais. A partir de então, o perigo consiste, assim, num conjunto de condições que homogeneiza pessoas em relação aos seus efeitos. Aqui são pressupostos disso que a gente chama de saúde global, a ideia de que o perigo iguala a todos nós de uma mesma forma, o que uma bibliografia já vem dizendo que não, no caso da Vinadas, pensando a explosão de uma indústria química em Bhopal, na Índia, uma indústria, se não me engano, norte-americana, em que, depois do ocorrido, do acidente, da explosão, um conjunto de estratégias políticas foram conformando uma certa compreensão do que tinha acontecido ali, o que culminou na culpabilização das vítimas. Então, a questão do adoecimento e da morte de muitas pessoas não tinha sido a exposição aos gases químicos, mas o fato de que essas pessoas teriam corrido depois de inalado o gás, e isso teria feito com que elas morressem. Então, uma certa culpabilização, da vítima, enfim, ou seja, a coisa é muito mais complexa, né, se tem protocolos, mas os protocolos podem ou não podem ser colocados, ser efetivados dentro desse conjunto ou de um outro conjunto de possibilidades, como se a gente não tivesse uma estrutura de mercado, como se a gente não tivesse uma estrutura de técnicas e um mercado de profissionais e de insumos que precisasse ser pensado enquanto algo constitutivo. Enfim, então, no campo das biosseguranças, né, e na ideia de que é preciso se defender cada vez mais de novos inimigos, e tem uma coisa muito legal que a gente fala que quando o Pasteur descobre os micróbios, ele não está só descobrindo, né, ele está criando um campo muito novo, e criando profissionais, especialistas, criando, dando a eles autoridade, no sentido de que ao dizer que isso é isso, eu crio especialistas para dizer que isso é isso, e quando eu digo que isso é isso, um conjunto de outras pessoas vão dizer que isso é isso. Então, é uma cadeia de relações que precisa ser pensada, né. Então, novas políticas, práticas de vigilância e controle em saúde têm sido baseadas no uso de software de modelagem, sistemas de data mining e projetos de modificação genética. Basicamente, isso é o que a gente percebe no caso da COVID, né, a gente tem acesso todo dia a gráficos, a números, a curvas de contágio, a gente tem acesso a pesquisas com plasmas de sangue de pessoas curadas, então a gente fala em imunidade de rebanho, ou seja, essas novas políticas, essas novas práticas de vigilância em saúde, elas estão cada vez mais baseadas em, naquilo que o Foucault já estava dizendo, da importância da estatística, né, no governo de populações, mas não só, como essas tecnologias, eu acho que essa é a palavra, como elas produzem isso que a gente está compreendendo como uma epidemia ou como uma pandemia, e como a pandemia e a epidemia não é uma coisa dada ela mesma, né, o Bourdieu fala uma coisa que para mim é muito importante, né, que quando a gente estuda Estado, a gente nunca duvida o suficiente, e isso para mim é muito importante, a gente não, essa, é uma coisa tão arraigada, e aqui pensando as biotecnologias, é tão arraigada na nossa gramática e no nosso modo de perceber e compreender a vida, que a gente não consegue duvidar o suficientemente, e aqui não se trata de pensar, bom, os números, as estatísticas são boas ou ruins, mas é para pensar o que elas fazem, né, e quais são as manipulações e os jogos possíveis a partir de então. Então, pensando essas tecnologias digitais, né, e da vida, elas vão se constituindo enquanto infraestruturas para chamadas novas inteligências epidêmicas, e sobre elas emergem questões como como governar o futuro, uma ideia que é a ideia de uma colonização do futuro num mundo altamente perigoso, onde o risco se torna uma iminência, em que o futuro aparece não mais como uma possibilidade, mas como uma incerteza, ou seja, uma vez que a gente institui a incerteza enquanto uma política de vida, o futuro passa a ser possível de ser governado, planos de saúde, seguros de carro, enfim, toda uma aposta sobre um tipo de controle, uma possibilidade possível de controle em relação ao futuro, né. Bom, eu acho que uma coisa muito interessante é os tais pré-diabéticos, né, quer dizer, você não tem diabetes, mas você está ali no linear, então você não tem diabetes, mas você já passa a tomar o remédio da diabetes, porque você precisa fazer uma certa aposta para que no futuro você não tenha. Então, como o futuro, uma vez que reduzido a possibilidade da incerteza e o perigo sendo um grande valor norteador, ele passa a ser facilmente governado e capturado por tecnologias de mercado, né, e por políticas de Estado. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso, né, porque a busca de proteção de imunidade em face de doenças infecciosas vindas do exterior, tem sido frequentemente considerada parte da constituição de comunidades políticas. A medicina e as medidas sanitárias vão nesse sentido, para além do âmbito escrito de saúde, né, elas se constituem enquanto instrumentos políticos que demonstram a mobilização de poder. Ou seja, as epidemias também são problemas políticos, não só do ponto de vista do seu enfrentamento, mas do ponto de vista da própria produção da ideia do que seja uma epidemia e dos modos como as pessoas vão compreender o que é uma epidemia e a partir de então, ah, tá, isso é uma epidemia, então é assim que eu vou me orientar. E é a partir disso que eu vou... que eu vou... que eu vou agir. E isso é muito importante, isso aqui é muito importante. Tanto é, como é um ente político, que a incerteza é absolutamente central. Na medida em que eu não sei o que pode me acontecer, na medida em que eu não entendo o que está me acontecendo, porque é um conjunto de informações muito dispersas e que vão para caminhos completamente diferentes, qualquer apego possível, uma possibilidade, ainda que remota, se torna um bem de estado precioso. E aí a ideia de um centro exemplar, uma coisa que nunca é plenamente atingida, mas também nunca pode ser completamente desacreditada. E aqui eu acho que, por exemplo, proposições como cloroquina, ivermectina, elas ganham força. Não basta dizer que as pessoas não conseguem compreender, não basta dizer que os fatos científicos estão sendo desacreditados. A questão não é essa, gente. A questão não é essa. A questão é quais são as condições que possibilitam que a proposição desses protocolos e dessas medicações ganhem aderência, não só popular, mas também aderência de estado. Qual o lugar que a incerteza, qual o lugar que a desinformação ocupa no interior de um processo de formação de estado? Então não é por quê, mas o como do poder que Foucault já chamava muita atenção. Então, como se responde uma epidemia? Pode-se dizer que a produção de uma confusão seja um elemento muito importante. Mas, precisamente, como estamos respondendo à atual pandemia de coronavírus? Isso significa como nós enquadramos isso que está acontecendo, quais são os deslizamentos discursivos, mas também imagéticos, que vão produzindo no debate público um certo lugar para a pandemia. E eu acho que aqui é fundamental a gente levar em conta notícias de jornal, mas também os vídeos que a gente recebe no WhatsApp. Essa semana eu fiquei bastante chocado mesmo com o vídeo, chocado no bom sentido, que as pessoas diziam o seguinte, olha, a biomedicina tanto é um valor tão central para os homens de ciência, e ele fazia o sinal de aspas, que elas desconsideram o fato de que o alho, a cebola e as cascas de limão e laranja são altamente poderosos no combate a casos graves de covid-19, mas também no combate a casos graves, casos de... que se configuram enquanto AIDS, né? Não do ponto... não para pessoas que vivem com HIV, mas enquanto AIDS, enquanto um quadro clínico. E aí ela dizia, olha, a gente abandonou os velhos modos de compreender, a gente desacreditou os saberes populares. Isso significa o quê? Isso significa que tem uma certa disputa sendo colocada aqui, e essa disputa precisa ser pensada, não só porque ela responde a um conjunto de jogos morais que estão em jogo, que está colocado, mas também porque ela ocupa um certo lugar político, enquanto crítica, mas também enquanto resposta, e uma resposta que não vem de Estado, mas que é igualmente importante, porque significa que determinadas pessoas compreendem assim, e por compreenderem assim, elas agem assim. Não basta dizer... E isso, para mim, é muito importante. A gente tem que parar de ficar dizendo, mas a ciência, 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 e tentar pensar por que as pessoas pensam, por que as pessoas agem. Se a gente não encarar isso, o desafio é gigantesco, mas se a gente não encarar o desafio da maneira como ele é colocado, a gente vai continuar falando para a gente e para nós mesmos. Então, o que acontece se a gente pensar essa epidemia a partir de notícias de jornais? Então, que cenário essas informações criam? E aqui uma coisa muito importante é a partir das redes de fake news, disso que a gente está chamando de fake news que está enquadrado, que a gente está emoldurando dentro dessa ideia de fake news. É muito difícil mapear as fake news porque nem tudo se torna público. Os grupos de WhatsApp que republicam essas notícias são um mundo à parte. Mas o que acontece? Eu imagino que se a gente pega as notícias de jornais e se a gente pega as fake news, bom, a gente está falando de duas epidemias diferentes. A gente está falando de duas modalidades completamente distintas de compreensão, de enquadramento, mas também de enfrentamento. Então, é preciso pensar aqui na minha proposição, pensar notícias como documentos. E por que documentos? Mas como documentos que disputam uma certa produção discursiva do que seja o real. E aqui é muito interessante a gente olhar para veículos de comunicação diferentes. Como a UOL produz o seu enquadramento, como o G1 produz o seu enquadramento, como o jornal O Globo produz o seu enquadramento, como o El País produz o seu enquadramento. E aí você vai ver que são maneiras muito distintas de tentar estabilizar um fenômeno que é coletivo. Que é coletivo, mas vivido de maneira muito específica para cada um. E específica porque, enfim, um conjunto de vulnerabilidades prévias que as epidemias colocam em evidência. Bom, se eu não tenho acesso à água encanada na minha casa, é diferente de uma pessoa que tem acesso à água encanada. Então, são epidemias distintas, distintas, tanto do ponto de vista da compreensão, quanto do ponto de vista dos cuidados que eu preciso ter. E aí, para mim, uma coisa que é muito importante é olhar não só para os títulos, mas para o enquadramento, para a maneira como essas notícias são construídas. A forma, a forma também é conteúdo. E isso, para mim, é muito importante. Então, no ambiente de comunicação atual, as informações adquirem novas formas simbólicas para manifestação de tal incompletude. e aqui a incompletude ela está respondendo a esse lugar completamente central da insegurança e de uma aposta em um futuro que pode não vir a acontecer. Então, um exemplo para... Para... Deixa eu só tomar um copinho de água, a gente não esquece. Um exemplo importantíssimo disso é o link. E todas as notícias, pelo menos as que eu tenho tentado mapear, e são muitas, tem a coisa de clique aqui, clique aqui, clique aqui. Então, o link vai se constituindo num mundo de informações incompletas que vão se interligando e que vão tentando de uma maneira ou de outra estabilizar uma certa ideia. Mas essas notícias, elas por si só não informam, elas não são completas do ponto de vista de que é sempre um link, você clica, você clica, você clica, então é obscuro, é suspeito, incerto, ambíguo, deficiente, inadequado, indeterminado, né? Mas isso não é em razão da natureza, da forma, né? Mas isso é o objetivo, o objetivo dessas informações não é estabilizar a situação, pelo contrário, seu objetivo é desestabilizá-lo e ao fazê-lo, gera uma cena do evento. Informações incompletas criam condições de possibilidade para várias estratégias de intervenção, mas também permitem que os especialistas que apoiam essa intervenção se exonerem após o fato. a gente está vendo um conjunto de médicos, bom, Brasil, vencendo a Covid-19, um evento feito no Palácio, enfim, feito, apoiado, e com a presença do presidente da República, mas também lives no YouTube apresentadas pelo Alexandre Garcia, com Nisi Agamanouchi, enfim, um conjunto de outros médicos que abertamente defendem a cloroquina e que falam, pelo amor de Deus, e aqui, pelo amor de Deus, não é só uma frase, tem um conjunto de aspirações morais colocadas para essa população que somos, e que chega de várias formas, enfim, então, e tudo isso é importante, porque você propõe a hidroxicloroquina, ou a ivermectina, enfim, e se ela não funcionar, tudo bem que ela não funcione, porque quem propõe, ele está isento da possibilidade de culpabilização, porque é a única possibilidade que tínhamos, né, é aquilo, aquela frase do presidente, se não ajuda, também não atrapalha, e isso não é uma besteira, isso não é uma frase completamente esvaziada de sentido, pelo contrário, se não ajuda, não atrapalha, estamos fazendo alguma coisa, estamos propondo, no momento que ninguém tem noção de nada, ninguém sabe o que nós estamos vivendo, ou então, como enfrentar isso que estamos vivendo, então, isso é absolutamente central. E aqui, vou tentar, agora, fazer um pouco das ideias dessas promessas, do lugar que essas promessas e essas buscas por soluções, por posologias, enfim, o lugar que essas proposições de Estado ocupam, na constituição, de uma certa noção do que seja a epidemia, mas das maneiras de enfrentá-la, e por isso que eu quero propor aqui, um exercício da gente pensar junto, como essas substâncias, elas fazem o Estado, a busca por vacina, a cloroquina, a ivermectina, elas são plataformas de Estado, elas não são apenas proposições, bom, vamos fazer isso aqui porque não temos outra coisa para fazer, não, elas têm um lugar no interior de uma racionalidade de Estado, elas se constituem num tipo de governamentalidade que associa o medo, a incerteza, a uma possibilidade muito imediata e de dublefeito, porque no caso da hidroxicocloroquina, da cloroquina e da ivermectina, ela ao mesmo tempo resolve a crise de saúde pública, como ela também resolve o problema da economia, você reabre a economia naquele momento que estava sendo proposto. Então, frente à incompletude das informações e ao pânico gerado com a emergência de uma nova doença, ainda sem posologia, qual o lugar das autoridades de saúde, quais epidemias elas produzem? De um lado, nós temos médicos, infectologistas nos jornais falando dos números e produzindo uma certa noção da amplitude que essa doença ocupa dentro do sistema biomédico, porque, enfim, se estivéssemos buscando outras posologias, teríamos um outro retrato do que seria esse fenômeno, mas, enfim, estamos buscando os saberes das biociências e aqui não tem nenhum valor de certo e errado, estou só chamando a atenção de que isso também é um certo enquadramento, isso conta quando a gente pensa como que as coisas são construídas, mas também pensar como essas fraturas que o campo médico e que outras lógicas e outras maneiras de compreender a biomedicina vão sendo produzidas no interior das concepções e das produções biomédicas, das performances biomédicas, você tem médicos abertamente que defendem e prescrevem abertamente substâncias que não são aprovadas, que não são comprovadamente eficazes, e isso gera retratos muito distintos do que seja a pandemia e também gera uma situação de muita incerteza que é altamente produtiva do ponto de vista da gestão, da gestão de uma certa compreensão, da gestão de pessoas, da gestão de processos políticos que se desenrolam, que são políticos, mas também são morados, que também são econômicos, enfim, e que respondem a dinâmicas globais, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre quem testa quem, onde é que esses testes são feitos, quem toma cloroquina, enfim, o que essa pandemia tem nos mostrado é que o pressuposto de neutralidade técnica e objetividade de protocolos, indicações, prescrições, característicos do campo da saúde global não funcionam na prática, a saúde global é toda ela constituída de elementos políticos, vulnerabilidades prévias, estratégias governamentais, de modo que são muitos os modos de viver e enfrentar uma pandemia, né? Bom, se eu tenho água encanada, a pandemia é uma coisa para mim, se eu não tenho água encanada, bom, a epidemia vai ser uma outra coisa para mim, se eu posso ficar em casa e não trabalhar, bom, eu vivo uma outra pandemia, mas se eu preciso trabalhar e pego transporte público, bom, enfim. E aqui eu vou agora chegar diretamente no que eu queria, acabei rolando bastante, que é pensar o lugar político que essas substâncias vão ganhando, né? não que elas ocupam porque elas, não que seja uma coisa inerente a elas, mas elas vão ganhando no próprio desenrolar do jogo político, que também é o desenrolar do jogo do mercado e também do jogo da busca por uma fosologia ou então por uma substância que imunize o mundo, né? E aqui, de novo, a ideia do mundo interligado, então o perigo, o perigo, qualquer outro é o perigo, né? E aí o lugar da comunidade política como esse perigo que vem revisitado, né? é um perigo não tão perigoso. Uma coisa que pra mim me chama muita atenção é o discurso do Trump, né? De Trump, de que os cidadãos norte-americanos terão acesso aos sistemas de saúde, bom, a quantidade de imigrantes que tem ali é gigantesca, enfim, quando ele desiste ele tá falando pra esses imigrantes, olha só, vocês não vão ser atendidos se vocês precisarem. Então, alguns estados politizaram o debate sobre as vacinas e os remédios, evidenciando que essa crise de saúde pública é também uma crise de fronteira ou ainda possibilidades de produção e reafirmação de nacionalismos, soberanias, processos coloniais que ainda se desenrolam e aí no caso das vacinas isso é muito importante, né? A China e a Rússia estão testando suas vacinas no Brasil, quem testa quem, onde é que esses testes são feitos, um elemento muito importante para mim para pensar como que esses cenários de modelagem, testes em vacinas, mas também testes de remédios não são neutros como se quer vendê-los ao campo da saúde global, que é a recente, recente assim, no início dos anos 2000, a proposição de mudança do protocolo de Helsinki, que é um protocolo que criava condições, regras e regulamentava, criava regras para o teste de remédios na África e os Estados Unidos tentou mudar um pouquinho a compreensão das obrigações de quem testa para quem está sendo testado e essa mudança é uma mudança altamente política porque esses testes estão sendo feitos no continente africano, não estão sendo feitos com os norte-americanos e o interesse dos Estados Unidos era não ter responsabilidade para possíveis efeitos colaterais sobre aqueles que estão sendo testados. Enfim, acabei me adiantando aqui e aí para mim a ideia da cloroquina que eu tenho chamado de um efeito cloroquina, um efeito vacina, um efeito ivermectina, eles ganham sentido aqui, porque eles são retirados dos seus contextos de discussão, eles vão se desenrolando, eles vão se moralizando e eles vão ocupando um certo lugar nos processos de enfrentamento de Estado, de enfrentamento de Estado da pandemia e eles vão ganhando um certo lugar no debate público e no debate de senso comum do nosso debate. E isso tem questões muito mais profundas, como a alta, a nossa sociedade é altamente medicalizada e a gente passou por um processo que um antropólogo muito legal, Nicholas Rose, analisa, a partir da obra do Foucault, que é a molecularização da vida, como a gente passou a explicar a vida a partir de moléculas, a partir de, a gente passa a explicar as doenças a partir de posologias, estou com dor de cabeça, toma isso, toma tantos ml disso, como que ml's, miligramas, enfim, passaram a explicar e a produzir uma certa ideia do que é a vida profundamente ligada a uma certa ideia do que é a infraestrutura química, do que são esses remédios e do lugar que esses remédios ocupam na minha própria produção. Então, desconectadas de suas controvérsias, ou seja, dos seus próprios processos de produção dessas substâncias, enquanto fatos e de seus contextos, essas substâncias vão ganhando novas formas, limites, elas vão vazando, e aí com isso elas vão ganhando possibilidades escorregadias, que vão vazando do espectro saúde e doença e passam a se conectar com quadros mais gerais. Então, a gente assistiu a associação entre cloroquina e vida e a vida que encontra um valor, um valor que não estava sendo defendido pelo Estado naquele momento, no senso comum, tivemos várias manifestações em favor da cloroquina e por consequência a ideia de um novo normal. Isso aqui para mim é assustador. Quer dizer, o que a gente vivia antes era normal, estava tudo muito bom, estava tudo muito normal, e o que é normal, então a gente vai criar agora um novo normal, uma espécie de aposta no futuro que a gente nem sabe muito bem como é que vai ser. E fortemente ligado à ideia desse novo normal é a ética do trabalho. Precisamos trabalhar, e aí várias notícias que circularam em grupos de família, eu recebi muitas dessas, era que nos primeiros meses de pandemia, de que se as pessoas não voltassem a trabalhar, os mercados seriam saqueados e que a gente viveria uma guerra civil, que tudo isso fazia parte de um plano comunista, e aqui é muito importante a ligação entre o Covid-19, o coronavírus, o Sars-CoV-2 e a China, como um vírus chinês. Isso não é a primeira vez que acontece, já tinha acontecido com H1, R1, e de novo temos essa associação que também é política, que também ocupa um certo lugar dentro do quadro do mercado global, mas enfim, então essas substâncias vão se desconectando das condições que a fazem compreensíveis, que as tornam boas para isso ou boas para aquilo, e de suas dosagens, e daquilo que a constitui enquanto uma substância indicada, enfim, e ela vai ganhando outros contornos, elas vão vazando e seus limites acabam sendo muito elásticos e muito plásticos e a partir deles um mundo vai sendo produzido de lógicas, de processos de gestão, de maneiras de compreender que são morais, mas também são políticos e são também econômicos no interior do estado de São Paulo. Empresários compraram no primeiro mês de isolamento social no estado, enfim, São Paulo começou seu isolamento depois no Rio de Janeiro, mas foi o primeiro estado a computar dados de contaminados por SARS-CoV-2, os empresários compraram números comprimidos de cloroquina e tentaram dar para as prefeituras como condição para que o comércio pudesse ser retomado. Uma vez que a reabertura que se queria naquele momento não foi possível, no interior de São Paulo, o Sindicato dos Comerciantes de uma maneira muito infeliz pegou a cena que tinha acontecido com o George Floyd, enfim, caracterizando o policial como o João Dória fez um cartoon em que tinha I Can Breathe numa alusão ao Dória sufocando os comerciantes do estado de São Paulo. Então, quer dizer, como que essas questões vão se politizando no processo em que vão se moralizando e isso ocupa um certo lugar muitos processos que vão se desencadear, porque você tem toda uma pressão sobre prefeitos por uma certa reabertura ou uma certa flexibilização no momento em que nenhum tipo de medida mais rígida tinha sido tomada porque os nossos isolamentos até então estavam muito, enfim, era uma coisa ainda se fazendo, né? E aí, esse lugar de duplo efeito, né? Ele funciona para a saúde pública, mas ele também funciona para a economia e naquele momento a gente tinha um monte de empresário dizendo que morreriam pouquíssimas pessoas e que eram um frenesi desnecessário, era uma gripinha, era uma coisa que ia passar rápido e daí, daqui a pouco tudo isso passa, então essas frases elas não podem ser tomadas enquanto apenas uma espécie de constatação do que está acontecendo, mas elas estão no jogo de moral político, social, de disputa por um certo lugar que essa pandemia vai ocupar no interior do debate público. Isso para mim é muito importante. aí que eu trouxe algumas matérias de jornal e algumas fotos, a primeira foto é de uma manifestação em frente ao Hospital das Clínicas de São Paulo que paralisou a passagem de duas ambulâncias com pacientes de Covid-19 em que os manifestantes pediam para a regularização da cloroquina no estado de São Paulo, daquilo que eles estavam chamando naquele momento de protocolo cloroquina com a frase Dória Genocida libera cloroquina para o povo viver, então nós temos a associação entre uma substância química e a ideia de vida e a vida como um valor a ser defendido pelo cidadão de bem e a categoria cidadão de bem vai ganhando sentido, ela também não está dada, ela está em disputa e aí uma notícia de jornal, o especialista vem em preconceito com vacina produzida na China, é assustador, eu estou no interior, agora no interior do estado de São Paulo que eu ouço de pessoas dizendo que não vão tomar a vacina chinesa porque isso faz parte do plano chinês, um plano comunista de dominação do mundo, no momento que o Donald Trump tem acusado o seu adversário político Joe Biden de ser comunista, enfim, isso tudo vai produzir num certo lugar para essa substância que está sendo produzida na China, pandemia, ministro denuncia plano comunista cita a China e questiona a OMS e aqui também dessa mesma manifestação, cloroquina salva, corrupção mata e aqui é importantíssima a oposição entre cloroquina e corrupção, ela não está dada, ela é uma oposição que faz política, faz moral, que produz em quem lê, em quem vê, em os textos, produz uma segmentação muito clara entre quem é bom, quem não é e está disputando um certo enquadramento não só da pandemia, mas do lugar de enfrentamento dela. Bolsonaro recebe médicos que receitam cloroquina para a Covid-19, vocês salvaram milhões de vidas, teste abreviado da vacina russa contra a Covid-19 gera desconfiança em cientistas, gente, nós vivemos um processo em que a OMS tem pedido para os países não politizarem a busca por vacinas, isso significa que os protocolos internacionais, os acordos internacionais de compartilhamento de informações, de compartilhamento de estudos não tem sido cumpridos, os países não estão compartilhando achados, o que eles têm achados em relação às vacinas, enfim, às moléculas, às substâncias, às fosologias, isso tem um lugar, é porque essas vacinas elas estão se constituídas numa espécie de fronteira, hoje conversando com uma amiga ela me disse, é como se fosse uma guerra fria, mas é uma guerra biológica, quem encontrar primeiro a cura vai, enfim, e a gente tem que levar em consideração também que os Estados Unidos compraram os primeiros lotes de vacinas produzidas por dois diferentes laboratórios, mesmo ainda sem saber se essas vacinas serão eficazes ou não, ainda em fase de teste, ou seja, se essas vacinas forem eficazes, a única população do mundo a ser vacinada é a população norte-americana, então fazendo a gente pensar de novo que a ideia de que está todo mundo interligado não é bem assim, está todo mundo interligado, mas a vida foi valorada, a vida foi valorada em escala gradativa e tem algumas vidas que valem mais do que outras, e tudo isso, olhando para essas notícias de jornal, a partir desses títulos, é possível perceber, olhando para as estruturas e aí é um outro universo, então, de um lado, a gente tem visto uma redução do que seja a pandemia um fator biológico, mas a gente tem que entender também que a biologia nem sempre foi essa grande ciência, esse grande campo epistemológico de fabricação da vida, ela foi se ganhando independência em relação a chamadas da chamada história natural, então a emergência da separação entre mundo orgânico e o mundo inorgânico fez emergir a biologia como uma grande bússola dos fenômenos da vida, então não tomar a biologia como um campo dado e as biociências como um campo dado, mas tem todo um processo de desenrolar de fatos e de processos e de agentes, mas também de descobertas que vão criando um campo e esse campo vai ganhando força de englobamento, ele engloba o modo como a gente passa a compreender e interpretar e agir, então olhar para essas retóricas químicas como condensação de inúmeros fatores ao redor de uma substância que ao ser politizada, e eu diria nem ser politizada, mas ganhar um lugar político, passa a mobilizar muitos vetores que produzem o Estado do ponto de vista de suas lógicas de sustentação, e aqui pensando o Estado não como um agente fixo, a ilusão de um agente fixo, mas como um conjunto de forças e de lógicas que sustentam inúmeros processos de gestão, então é importante observar distintos modos discursivos e de práticas político-sociais que produzem remédios e artefatos químicos no interior de plataformas de Estado enquanto uma espécie de centro exemplar, aquilo que eu já estava dizendo, nunca plenamente atingido, mas também nunca totalmente desacreditado do Estado ou da lei como deveriam ser, isso aqui é importante, né, se não temos isso nem temos isso, vamos propor isso, ah, mas estão dizendo que não funciona, bom, mas a gente está tentando, e isso tem um apelo moral muito grande, cara, não temos nada, mas os caras estão tentando, olha só como eles são legais, eles estão tentando, e no momento, ou seja, é uma certa aposta de um futuro que de um lado não está existindo, e de outro lado pode ser que ele exista, vamos tentar com isso, vamos tentar com isso, talvez a gente garanta uma possibilidade mínima, né, então tomar os remédios, as vacinas, as posologias enquanto um artefato etnográfico e possibilita acessar a partir dela os modos como esses ordenamentos políticos, econômicos, murais, mas também midiáticos, eles vão produzindo um certo lugar para a pandemia, nos processos de enfrentamento da pandemia, mas também vão produzindo um certo lugar no Estado, né, e a vida social desses produtos, né, para a saúde global, geralmente começa em modelos simples, né, estimativas de eficácia, distribuição de protocolos, diretrizes de uso, padrões de produção, esses modelos são importantes, mas componentes incompletos de uma infraestrutura química, porque também, a gente viu também em números notícias dizendo, não teremos seringa para aplicar vacina no mundo, e aí a busca por insumos médicos obedece a um outro regime também político, também moral, mas que também, de mercado, né, quem vai se vacinar, falamos dos Estados Unidos comprando as primeiras lotes de vacina, quem se vacina, quem não se vacina, enfim, eu acho que as pandemias elas são boas, porque elas, boas para pensar, né, no sentido do Lévi-Straussiano, na medida em que elas tornam visíveis um conjunto de desigualdades que a suposta neutralidade tenta normatizar. Então, para transformar a saúde global em uma realidade material, os projetos devem envolver uma variedade de atores, desde médicos para grupos de defesa do cidadão, técnicos de laboratórios, produtos químicos e outras formas de infraestrutura médica, estetoscópios, equipamentos de proteção individual, que já estamos observando que tem faltado, sedativos, tem faltado máscaras, tem faltado luvas, tem faltado óculos específicos, e que fornecem a esses atores uma forma comum de se relacionar com os pacientes, bem como com micróbios invisíveis e uma míria de larvas, mosquitos, enfim. Mas as infraestruturas químicas não estão em ambientes fechados, mesmo quando eles exigem as pessoas que interajam umas com as outras de maneiras prescritas, elas vazam, ou seja, elas se acoplam a um conjunto de outros processos e de deslizamentos. Então, pensar os políticos dessa infraestrutura química, desse processo de molecularização da vida, de compreensão da vida enquanto uma entidade biológica e de entender a biologia como uma força que ganha poder de englobamento dentro de um processo, não como uma coisa predada, entender que os critérios de neutralidade, os protocolos, eles são importantes, mas eles existem dentro de regimes de disputa de poder, de produção discursiva e de estabilização do que é, do que não é, do que é correto, do que não é correto, que em momentos de crise e de eventos críticos como esse, eles se tornam visivelmente instáveis. Então, pensar as performances de Estado, como que elas estão entrelaçadas com discursos, práticas, proposições que tem nessa biologia, nesse campo epistemológico de fabricação da vida, da vida biológica, da vida enquanto entidade, que tem nela sua fonte mais imediata, mas que vaza ela. Bom, gente, era isso. E aí,